E salve, salve rapaziada, tô ensinando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje rapaziada, eu estou aqui no rebaixado do NIT Brasil Galera, tô aqui mano, de audiozão S8 aqui, olha só que audiozão brabo, tá ligado? Mano, pra quem acompanha o último video aqui no canal, sabe que eu peguei esse audio aqui, tá ligado? Lá no lá, busquei lá no Felverde, lá na favela lá E mano, a gente trouxe aqui e deu um paixão dele, tá ligado? Botei um carro falando daí ó, olha só mano, só que pô, cara tá naquela rodinha bem ruim né mano Tá com aquela coisa bem merda, mas tá andando mano, ó, por fora, tá um nojo Mas por dentro, tá mais nojo ainda, fala isso aqui mano, ó, que coisa linda mano Ó, zerado, mano, o carro tá zerado rapaziada, literalmente zerado o carrinho né Trouxemos aqui no opção do do Tião, damos aquele tapa de qualidade dele né mano Aquele tapinha né filho, o carro ficou zero bala aí né mano, ficou chave demais E vamos até levar na BR ali, mandar um rolezão nele né, não naquele rolezão com jetão Jetão não ó, audio S8 pai, audio S8 então, eita pega Pássaro que era mola, levam tudo, boa, é isso mesmo, vamos embora Olha só, mano, o maldizão ficou malado rapaziada, pode te falar aí mano, ficou maladão Malado quer dizer, malado quer dizer no jeito que tá dando né mano, o carro primeiro tá dando Tá toda merda por fora né mano, tudo acabado, essa rodinha aqui, aro 10 né, parece rodinha de skate Meu Deus do céu, tá cortando giro também, mais do que tudo Mas rapaziada, o último vídeo hoje é o seguinte mano, eu vou trabalhar rapaziada Rapaziada, você mesmo precisa trabalhar aí né mano, o meu parceiro aí, Tião Me deu o objetivo, me deu a missão de buscar o GTR do Renato Garcia rapaziada mesmo Vamos buscar o GTR do Renato Garcia e mano, vamos levar ele pra outra cidade Rapaziada, outro local entendeu, vamos buscar na casa dele, levar pra outro local E mano, mal responsa tá ligado, então a gente vai ter que fazer isso aí com o maior cuidado possível mano Então vamos buscar aqui o guicho aqui no E-Transit aqui, vamos buscar o guicho aqui Depois vamos buscar lá o carro do Renato Garcia mano, pra poder levar ele, não sei pra onde mano, tá ligado? Parece que é outra cidade aí mano, então vamos simbora, vamos embora, vamos fazer isso aí Vamos ver o que vai dar né, fazer aquela resinha monstruosa aqui ó Deixar o Audion já na posição certinha aqui ó Aquela resinha marota aqui ó, fechou Deixa eu acertar aqui mano, o Audion já fica aqui, agora vamos lá pegar o easter egg do caminhão guicho né A gente vai lá com o caminhão guicho do E-Transit mano, olha o respeito que ele tá tendo tá ligado Vamos lá, um caminhão guicho aí, vamos levar lá o Godzilla né mano O GTR mano, certo é disso, eu quero ver o que vai dar nesse aí mano A maior responsa, tem que o todo o cuidado possível né Mais de um milhão, a gente tá carregando né, então tem que ter aquele cuidado né Tem que ter aquele leve cuidado né Vamos ficar aqui em cima dos pneus aqui, esperando apitar né mano Pra poder pegar o easter egg do caminhão, vamos ficar aqui só Vamos ó, de boenas, tranquilão E rapaziada mano, vamos ficar aqui tranquilão aqui E o seguinte mano, pra quem tá assistindo o vídeo até agora aqui rapaz Comenta em abacaxi, tá ligado, abacaxi Quero ver geral cometer abacaxi mano Quem chegou aqui, nessa minutagem aqui, 3 minutos mano Comenta em abacaxi, eu vou deixar o coraçãozinho aí mano Ó, já consegui pegar o caminhão guicho aqui, já apareceu o easter egg ali mano Já tá o caminhão guicho ali fi, vai pegar o caminhão guicho E vamos sair na bomba lá, na casa dele lá, buscar o GTR Rapaziada, vamos buscar o GTRzão brabo, tá ligado Pra aqui, pega aqui Mano, guichão ó, esse guichão aqui é chave né mano O rebol aqui ó, se você tá doido fi Vamos simbora, pega o caminhão guicho aqui Agora vamos pra casa dele lá Pegar o GTR né E levar pra outra cidade, vamos simbora Lá na casa da piscina né mano, na mansãozão lá dos caras lá Vamos embora, vamos embora aqui ó E meu amigo Pô mano, eu tomo no volantezão, mano Esse caminhão aqui é massa de amarrar rapaziada Muito brabo fi Falei de mão Ele tá doido Entra aqui ó O caminhão vai entrar aqui? Ih, vai entrar aqui não fi, esqueci desse detalhe mano O caminhão não entra nessa casa aqui não Beleza, vamos daí, vamos tentar Vamos dar uma renda aqui né Vamos botar o caminhão de ré aqui, tá ligado? Vamos botar o caminhão aqui na rua né mano Ele vai trazer o carro aqui, o carro tá andando né Vou deixar aqui no meio da rua aqui mesmo aqui né Já era fi E vamos descer, vamos embora Vamos descer com o carro aqui No caminhão, vamos abrir o réboca aqui E vamos carregar aqui o GTR de RGC rapaziada Quando a gente vai carregar tudo aqui certinho Eu volto com vocês, beleza rapaziada? Espera mano, carreguei o carro do bichão Já tá aqui em cima do guincho mano Consegui pegar o carro lá rapaziada Mano, deu trampo, tá ligado? O carro é mó difícil, carrega é baixado mano Tem um monte de coisa lá mano O carro pegou ali na prancha ali Tive que botar um pedaço de madeira embaixo O carro levantava, foi um sacrifício Mas aí mano, já tamo com o carro aqui Já tamo com o GTR aqui Mal resposta levar esse carro aqui né mano Mal responsabilidade levar o GTRzão mano Um milhão na conta aqui, tá ligado? Um milhão em cima do meu caminhãozinho fi Cê tá doido, vamos simbora, vamos simbora fi Vamos meter macho, vou pegar BR Vamos pegar BRzão, vamos meter macho fi Vamos chegar nessa outra cidade aí Vamos simbora, vamos simbora fi Eu não sei o que ele vai fazer com esse carro né mano Mas só tô indo Só tô levando o carro né Vamos ó, vamos ó Vamos meter macho aqui Já entrei na BRzão aqui Vamos tacar macho aqui no caminhão aqui Não é porque a gente tá com carro Com carro de um milhão em cima do caminhão Que a gente não vai andar não Vamos meter macho fi Usando macho mesmo aqui Que nós é vida louca, tá ligado? Entra no cupom como? De segunda é a macho fi Salvamos fi, salvamos O caminhão guixo tá indo fi Tá indo, vambora Terceira macho aqui fi Salvamos fi 150 Tá, pega 150 no caminhão guixo rapaziada Com um milhão em cima do caminhão fi Só vamos fi, só vamos ó Terceira macho Ele vai que vai 150, 160 170 E 78 Eita pega Vou passar direto Nossa Eu quase passei direto rapaziada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai abençoar nossa viagem aqui Que o negócio já tá com Tá frenético fi Agora a pior parte Tem que entrar na favela Tem uma parte que tem que entrar na favela né Tem uma partezinha do caminhão Que tem que entrar na favela mano É foda mano Entrar na favela aqui é zica mano É pedir pra dar ruim Meu Deus do céu Eita mano Tô botando o caminhão guixo aqui Onde Mas O caminhão tá descendo aqui Vai 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 Passar aqui pela favelinha né mano Tem que dar na favela aqui Pra pegar a estrada ainda Meu Deus do céu Rapaziada Vamos meter macho aqui no caminhão Quando eu chegar lá Eu volto com vocês Beleza rapaziada É mano Já cheguei aqui no local No destino aqui Onde a gente vai deixar Esse carro aqui tá ligado Tamo chegando aqui ó É bem aqui na esquerda aqui Tá ligado Na direita aqui na verdade Vamos deixar aqui mano Ele falou que é pra deixar Bem aqui atrás aqui Tá ligado Nessa casa aqui Vamos chegar aqui né Deixar o carro dele aqui Vou sair vazado Tá ligado Bora o carro certinho aqui ó Opa É bem aqui Tem que virar aqui ó Acho que já vou entrar de ré É pra deixar o carro Posicionado ali né Rapaziada Mas sim mano Cheguei aqui no destino aqui né O carro aqui Tudo certo Eu viajei Graças a Deus mano E é isso aí mano Se você gostou de visão Deixa aquele like Se inscreva no canal E ativa o sino Dá a notificação Pra poder perder o vídeo Tamo junto Valeu É nóis E lembrando Tudo isso aqui é a montagem Tá ligado É a montagem ó Mas não existe cara Aqui é a montagem E é isso aí mano Tamo junto Valeu É nóis E oi Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.